Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robb, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vou falar um pouquinho sobre as noites de Naberos, tá? O novo velho, né? O velho novo evento aí da Warf2Wrame Onde tem atrás aqui alguns itens, beleza? Bom, gente, pra você ter acesso a esse evento, tá? Então, antes mais nada, você precisa fazer o quê? Porque libera Danos, aproveita, deixa no máximo o sindicato de Danos, tá? Porque vai vir aí dia 18, né? Daqui umas duas semanas, a nova atualização do Warf2Wrame aí, o Abismo de Dagaf, beleza? Seguinte, antes mais nada, antes de ir pra Danos aqui, ó, tem aqui uma paletinha de coisas que é quase de graça, tá? Você vai vir aqui, ó, lá no mercado, aqui em categorias, certo? Vai vir aqui em destaque, tem aqui, ó, Sazional, beleza? E aqui embaixo a gente tem o quê, ó? Uma paletinha de cores, tá? Custando um de crédito, tá? E é uma cor bacana, gente, tá vendo, ó? Tem do amarelo, né? Vermelhão aqui, quem gosta, eu gosto do vermelho, né? Pra variar. E também tem aqui, ó, você tem aqui uma cabeça de abóbora, tá? Você pode decorar aí seu Warf2Wrame, show de bola? Bom, vamos lá pra Danos e ver o que tem de itens interessantes lá pra nossa, alegria ou não. Tá, então, jogador mais antigo já sabe o que tem aqui, né? Os mais novatos tem que ficar ainda meio que farmando alguns pontos. Só que, ó, a gente vai vir aqui pra deriva de Cambryl. Na verdade, não, aqui, ó, noites de Náberus, beleza? Rapaz, eu tô com... Acredito que eu peguei Covid? Ah, eu não acredito, cara. Tô melhorando aí. Agora são 11 dias. Mas eu tô melhorando. A pessoa percebeu, né, que tá meio zoado, mas aí tamo melhorando uns poucos. Seguinte, vamos lá. Chegou aqui, gente, ó. Vou apertar a ESC aqui. Vou pular aqui, ó. Ó, ESC viaja rápido, tá? Aonde que estão as guloseimas aqui? Com a filha, tá? Então aqui você tem, ó, guloseimas de Náberus, tá? É com ela que você troca os pontos, tá? Alguns itens, tá? Você vai aprender umas moedinhas aqui, ó. 90, tá vendo? 125, tá vendo? As moedinhas. É bem simples, tá? Vou apertar aqui ESC, ó. ESC. Tá meio lento, parece. Vamos falar aqui com a mãe, tá? Você vai fazer as missões com a mãe, tá? Aqui, ó. Contratos e recompensas, tá? E aqui a mãe, tá? No final você ganha as moedinhas. Isso é bem interessante aqui em Deimos, pra você formar Ayas. Tá? Eu tenho muito desses pontos aqui nessa moeda. Por quê? Porque é um local que eu gosto de ficar formando Ayas. Então eu acabo acumulando muito desses pontos. E aí quando vem esses eventos, a gente tem ponto até pra vender. Show de bola? Então cada missão da mãe aqui, você vai tá fazendo... Vai ganhar mais pontos. Isso aqui, ó. No caso você ganha 81 pontos, tá vendo? Símbolos da mãe. Essa missãozinha você ganha 125, aí vai. Tá? Quanto mais alto o level, tá? Mais pontos com a mãe. Show? A gente vai falar agora com a filha e ver o que tem interessante aqui. Viaje rápida a filha. Beleza? Gente, aproveita, deixa o level máximo aqui, tá? Aqui em Deimos, porque vai precisar desses pontos aí. Não desses pontos, mas pra ter acesso a esse abismo de Dagafe. Show de bola? Então vamos falar com a nossa filha aqui. E vamos ver o que são os itens. Olha lá. Buloseimas e Náberus. Ó, temos aqui uma efêmera. E eu particularmente gosto dessa efêmera. Tá vendo? São os morceguinhos voando, ó. Pra você perceber, ó. Tá vendo? É legal. Eu gosto. Eu acho bacana essa efêmera mesmo. E custa quantos pontos? Quanto pontos custa essa efêmera aqui? Custa 45. Tá vendo aqui, ó. Aí depois tem a skin. Dessa faca aqui, ó. Desse facão. Ah, da Gran. Da Gran, rapaz. Olha. Ó, a skin da Gran. Legal. Eu achei bacana isso aqui. Aí temos a skin da Basmo. Basmo, né? Basmo. Basmo. Show? Mas também tem ela aqui, ó. Tem aqui, ó, gente. Ó. O diagrama dela, tá? É uma arminha forte, viu? É uma arminha forte. Pra perceber aqui, ó. Tá? Ó, o status. 29%. 2x. 15x. Se crítica. A arminha é muito boa. Tá bom? Aqui outra skin. Aqui outra skin, não. É a arma mesmo, ó. 7. Lacera. Antigamente. Espero que eles venham melhorar isso aqui. O chicote. Cozinha de volta de chicote mais, né? Mas teve um tempo. Isso aí, acho que foi em 2018, 19. Meu, a arma era... As top eram as armas de chicote. Beleza? Aí temos aqui um simulacro, aí, ó. Se você gosta de ficar testando armas no simulacro, aqui você tem um novo cenário. Beleza? Calma, tô falando, minha filha. Tem aqui os glifos, tá? Até que não tem um glifo interessante, ó. Tá? Custa 20, ó. Aí temos aqui outro glifo, custando 20 também. Outra paletinha de cores, só que essa paletinha de cores aqui, ela é meio esquisita, né? Não faz uma cor meio apagada. Mas tá aí, ó. Quanto custa isso aqui? Esse aqui custa... 125. É uma missãozinha da quinta missão com a mãe. Aí temos aqui a skin. Já imaginou que era o Necramec, né? É só a skin, ó. É uma skin legal. É uma skin legal aqui, ó. Tá? Mais outro brasão. Certo? Aí você tem aqui, estatueta aqui, ó. O Stalker. Pra ser o cara da nossa navezinha. Olha aí, ó. Custa 25. Minha mãe. Isso aqui é legal, tem uma... Conta uma história. Isso aqui, gente, você instala lá. Pode instalar na sua nave. E... Você vai encontrar isso aqui, vai ter um... Aperto o X, vai ter uma historinha. Vai contar sobre a noite de Náberus. Aqui temos outra efêmera. Tá vendo aqui, ó. Você abre as asas aí. Tá vendo? Uma ceia. Agora, isso aqui é bacaninha, ó. Eu, basicamente, não gosto, porque ele é muito grande. Mas você põe uma asa aí, ó. No seu ar-frame aí, ó. Dá pra montar, tipo, um bicho de dragão. O celular? Dragão não, é... Dragula, né? Tem também aqui, ó. Essa cheia aqui já é outra arma. Beleza? Outra arminha aí, ó. Essa arminha não é ruim, não, hein? É 2.1, ó. Você faz parada pra falar, hein? Aí tem um capacete de revenante. Tá vendo aqui, ó? Um pouco diferente aí. Temos também aqui sugatra. Esse negocinho que você põe na sua arma, tá vendo? Eu tô com uma glive prime. Você põe aqui pra decorar ela. Ah, tem umas coisinhas interessantes, gente. Tá vendo? Tem um glifozinho. Revenante também. Aqui, decorações. Tendo aqui, ó. Eu uso isso na minha nave. Você decora... Porque a nave tá meio crua. É uma decoração na... Você entra na sua nave, não sei se a parte da navegação. Fica cheio dos bibelô decorados aqui. É até que é bonito isso aqui, viu, gente? Até que é bonito isso aqui, ó. Aí outra estatuetazinha aqui, ó. Do Juggernaut. Jack... Jack O'Nalt. Juggernaut? Jack O'Nalt. Jack O'Nalt. Jack O'Nalt. É isso mesmo, ó. Comerça de abóbora aqui também nele. Ah, aqui já tá vendo, ó. Gente, ó. A cheve, tá vendo, ó. São essas partes aqui, tá? Aqui tem o diagrama, mas você comprar as partes dela também aqui. Beleza? Depois tem a esquinha aqui. De outra... De uma... Da... Gama Core. Também. Aqui... Ah, gente, bacaninha esse aqui. Ah, me agradou esse glifo aqui, ó. Tem um... Cavatio, um Rasca, né. Cavatio aqui, uma bruxa. Aí temos aqui outro emblema. Um embleminha que você colocar no sombreiro aí, ó. Tá vendo? E por fim aqui, o que é isso aqui? Chama... De Arlo. O que é por esse negócio aqui? Nunca se esqueça de transformação do Arlo com essa decoração para o orbital. Hum. Tá. Não sei se tem alguma interação. E aqui você tem uma estátua de ternazinhas aí, tá vendo? Aí. Beleza, gente? Então... Tá aqui as estátuas. Bom. Então temos umas armas. Tem uma coisa interessante. Lembrando, tá? Você tem aí, ó. 27 dias, tá, gente? Tá aqui, ó. Tem 27 dias aqui no cantinho, tá? Então dá para você pegar direitinho aí. Você tem bastante tempo. Aproveita, né? E faz essa missãozinha com a mãe. Sobe o sinicato. E aí você pega as suas guloseimas aí. E dá, Verus. Ó, viagem rápida de novo aqui, ó. Só para poder falar com a mãe aqui, ó. Tá? Então, lembrando, né? Cada missão, ela tem uma rotação aqui. E você acaba pegando mais moedas, missões mais altas. Beleza? E aproveita também para reformar as suas aias aí que você pode, tá, esperar. Falando de aias, amanhã já tem um novo Warframe disponível aí. Mas a gente volta para falar amanhã, um novo vídeo de amanhã. Falou? Estou me recuperando aí dessa Covid que eu peguei aqui. E também convidar você para nossas livezinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui, tá? A partir das 18 horas de segunda a sexta na Twitch, tá? Vem participar de nossas livezinhas, trocar ideia. Eu vou tentar fazer umas lives também simultânea no YouTube essa semana aqui. Até para me recuperar aí um pouco mais do... Ai... Rapaz, nunca pensei que eu fosse pegar Covid depois de tanto tempo. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E aproveita que tem um mês aí. Um mês praticamente para pegar as gulas, emas e na Berusa. Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.